O exemplo da China é um exemplo de confiança na sua própria economia. Sem embargo, das dificuldades mundiais, o Brasil enfrenta hoje um processo de recuperação econômica, mas o exemplo chinês é sempre muito útil para o Brasil e acredito que será útil para os demais países. A China, com o seu PIB bastante elevado em função dos outros países, é sempre um modelo, digamos, a ser seguido pelos países.